Gente, cheguei em casa, moto de cansada, mostro aqui as coisinhas que eu comprei pra vocês, praticamente pra mim não comprei nada, saí pra comprar uma coisa pra mim, mas não tinha o meu número, que era um tênis, eu queria um tênisinho todo branco, todo branco, mas aqui eles usam esses tipo, aqueles tênisinho da Adidas que atrás tem, né, assim, no calcanhar atrás, tem verde, tem preto, tem toda cor, brilhoso, aí eu não quero, eu quero todo branco, sem nada, sem nada, mas aí eu encontrei, só que não tinha o meu número, aí eu comprei outras coisas que eu queria, queria não, que tava precisando, aí eu vou começar aqui, comprei essas duas capinhas pro meu celular, né, essa é toda rosa, só rosa mesmo, né, e essa aqui é assim, achei bonitinha ela, uma rosinha preta, pra trocar que eu só tenho essa que tá no celular, e eu ia comprar pra minha filha, mas não encontrei pro celular dela, já procurei várias vezes e não encontro, e essa aqui foi oito, e essa aqui foi sete, quinze aí comprei um pacote de máscara, são dez máscaras, e custou, deixa eu ver aqui, era quatro e cinquenta, mas tem o desconto, que agora aqui é período de saldo, né, aí ficou por dois e cinquenta, ó, isso aqui, ó, o preço era esse aqui, quatro e cinquenta, mas ficou por esse aqui, dois e cinquenta, né, tem o desconto aqui, e foi, são dez máscaras, aí eu entrei nesse negócio aqui, que é um negócio que ficou de, só de beleza, aí comprei, contonete, né, daqui tá acabando, pra não ficar sem, e comprei, queria comprar óleo Johnson, mas não achei, rodei o negócio inteiro e não achei, comprei esse aqui, esse creme, é, creme, não é cera, não é, creme depilató, pra depilar, você passa ele na perna, na axila, onde, né, no braço, onde você quiser, você passa, aí depois você passa, deixa uns minutinhos e passa essa esponjinha e os pelos saem tudinho, né, tem que ir de três a seis minutos, não superar os oito minutos, né, que você deixa lá na pele, na zona lá, depois é só passar essa esponjinha assim, de baixo pra cima, né, ao contrário do que o pelo nasce, aí sai todinho, esse aqui, aí tem a esponjinha aqui, tem uma espátulazinha pra passar também, se você não quiser usar a esponjinha, você passa, essa aqui se você for usar, né, embaixo do chuveiro, e essa aqui se você, né, normal, se quiser só passar assim na perna mesmo, aí usa esse aqui, mas é o quarto, tanto faz, é só o oito que eles inventam, e peguei esses dois, é, álcool em gel, né, que você pode pendurar na bolsa assim, é tipo, né, você coloca assim, ó, tá uma coisa da bolsa, aí você coloca e passa aqui, e ele fica penduradozinho, e é tipo uma capinha, né, você tira, ó, né, você tira capinha de silicone, borracha, não sei o que, ó, e dentro vem o álcool, tem álcool gel dentro, e eu comprei esses dois, aí esse aqui é tipo uma bailarinhazinha, uma bailarinha, né, uma, sei lá o que, esse aqui é do mesmo jeito também, o broto era diferente, mas é igual, que toda vida, assim, né, que a gente dá na rua e tem que tá abrindo a bolsa pra tirar, pra limpar as mãos, e isso aqui tudo deu, é, o creme de depilação foi R$4,99, se eu não tá na álcool, não sei o que eu quis, acho que é isso aqui, é, não é a bolsa, R$0,17, e o álcool, e esses bichinhos aqui foi R$2,99, aí teve uma garrafa d'água que eu peguei também, o contonete foi R$0,99, e a garrafa d'água foi de meio litro, nesse negócio, coisa de bebida, é bem baratinho, gente, foi R$0,17, uma garrafa d'água de meio litro, meio litro não, gente, é, é meio litro, é, aí tudo deu R$10,88, nessa loja aqui, ó, ai não, não foca direitinho, não sei, ó, R$10,88, e lá onde eu fui comprar o que eu queria o tênis pra mim, que eu não achei, aí eu aproveitei, eu já tinha procurado em outros cantos também, não tinha achado, comprei essa sandália aqui, meu marido só usa esse modelo aqui de sandália em casa, né, em casa, ele usa, só usa esse modelo aqui, se comprar o modelo ele não usa, já comprei o infradicto dele, não tá nem aí, nem olha, aí eu já tinha procurado em vários lugares, não tinha achado, aí eu fui na cidade e achei, lá nessa loja, achei, aí comprei, e custou, o preço dela era R$19,99, aqui, ó, R$19,99, mas como tem 20% de desconto, o preço ficou por R$15,99, R$15,99, R$16,00, né, e o tempo já tá trovejando já, mas já choveu de novo, e comprei também esse tênis aqui pra ele, que eu achei bonito, mas ele é muito complicado também, igual a minha filha, mas eu achei bonito, e eu comprei pra ele, esse tênis aqui, ó, escrito Ducati, né, aqui também tem, ó, gente, que gato, essas coisas, fede demais, Deus me liga, bora, ó, solado bem assim, né, não escorrega, pra não escorregar, eu achei ele bonito, não sei se ele vai gostar, porque ele é muito chato também, né, e é os dois, assim, obviamente, né, ninguém pode comprar só um sapato, e foi, ele custava R$39,99, e com 20% de desconto, ficou por R$31,99, ó, R$39,99, ó, R$39,99, e aqui, ó, pra isso que ele ficou, R$31,99, espero que ele goste, se não gostar, eu vou devolver e pegar uma coisa pra mim, brincadeira, pronto, a Nicole não, traga ali a calça e a blusa, e eu comprei também uma calça e uma blusa pra minha filha, o que ela vai trazer aqui pra mostrar? comprei, ó, essa malhetinha aqui, da Guess, que custou R$29,90, e essa calça aqui da Guess também é assim, ó, ele dá um nozinho na frente, e ela é boca larga também, e foi R$59,90. gente, eu troquei de roupa já, aí, eu esqueci de falar, né, aquela calça e a blusa da minha filha deu R$62,86, aqui, ó, tinha um desconto, teve um desconto de R$11,34, também, ó, e ficou R$62,86, e o vídeo foi esse, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se acharam, deixem um like, comentem, se inscrevam, ativem o sininho, e até o próximo vídeo, tchau, tchau!